Alô, gente! Bom dia, bom dia pra todo mundo. Eu não enxergo muito bem ali, como é que eu falo? O telão ali, sei lá o quê. Mais 11 horas da manhã. Sabe por quê? Eu já falo logo que é 11 horas, porque esse programa começa às 11, exatamente 11 da manhã. A gente está começando aqui o nosso Bem na Hora. Que gostoso que você está aí do outro lado, que legal. Mas eu fico feliz da vida quando a gente tem pessoas maravilhosas como você, vendo o nosso programa aí na sua casa ou no seu trabalho. Sempre no trabalho dá pra gente dar uma olhadinha, né? Você vai lá, olha, está chegando bem na hora. Às vezes você está até almoçando no trabalho. Aproveite pra nos ver. Que bom! Fico muito feliz mesmo. Ah, o que gostou da vitória de São Paulo ontem 2x0? Pois o Califa não gostou. Toca aí um pedacinho do hino, mas ele não gostou não. Falou pra mim, gente, não jogamos nada, ganhamos o jogo, mas não temo futebol e tal. Bom, de qualquer forma, Califa, passou pra semifinal, agora o negócio é torcer, né, meu amigo? Vamos torcer pra ver se dá certo. Deixa eu dar um abraço pro Emerson, meu amigo do Abrigo Ismael. O Abrigo Ismael está fazendo uma pizza solidária ali da Marcílio Dias. 1, 2, 9. Vai ser dia 24 agora, das 11 às 13 horas. O Emerson, tenho certeza que as pessoas vão ajudar muito ao Abrigo Ismael, viu? Tenho certeza disso. Bom, gente, hoje é quarta-feira, hoje é dia 21 de março e hoje é dia internacional da Síndrome de Down. Essa data que veio como objetivo de levar mais informações a respeito do tema pra toda a nossa população. Tem as pessoas que às vezes não sabem o que significa isso, né? Enfatizando a importância dos direitos de inclusão e o não preconceito aos portadores desta síndrome. E claro que nós vamos mostrar o quanto as pessoas com a Síndrome de Down são capazes de praticamente fazer tudo. E você vai conhecer comigo, juntinho aqui comigo, a Marcinha. Marcinha é fantástica, gente, fantástica, tá vendo? Olha que beleza. Nós acompanhamos um dia desta mulher muito especial. Ela faz parte do trabalho social da Pai de Berigui, que acorre deficientes, que já não tem idade escolar e que agora busca uma integração na sociedade. Esse trabalho é feito por atividades que envolvem música, que mais? Artesanato, esporte. E aqui comigo no estúdio eu vou receber uma das diretoras da Pai, de Arassatuba, onde a gente vai bater um papo sobre inclusão. E também a gente aproveita pra falar da instituição que há anos ajuda em várias áreas. Esse é o Bem Na Hora, falando de inclusão, de respeito ao próximo. E claro, esse programa sempre foi assim e será um programa cheio de amor. Você deve estar pensando aí em casa mais ou menos assim, ó. Será que esse mundão de Deus tem jeito? Tem, tem jeito. Gente, o mundo tem jeito. Tem jeito sim. Sabe por quê? Olha que nota boa. Por causa desse exemplo que eu vou te mostrar hoje. Hoje, esse homem que você vai ver numa foto aí de camisa e de bermuda. Vamos botar a foto pra você ver direitinho. Tá vendo ele aí? Hum? Legal? Você tá vendo aí na foto. Ele é um professor de física e de matemática. E ele dá aulas grátis pra quem precisar daquela ajudinha, de um reforço. Sabia? Essa foto foi tirada em um dos lugares mais movimentados do Rio de Janeiro. A praça, compositor Mauro Duarte, debaixo do sol, debaixo de muito calor, do verão carioca, que você sabe que não é fácil, quase bater os 40 graus. Não sabemos o nome dele, só sabemos o feito. E este, sem dúvida, é um exemplo de amor ao próximo. O ensinar acaba sendo tão pequeno para tão grande foi o gesto de disponibilizar o seu tempo e ensinar a tantos que talvez não tem dinheiro pra pagar aí um reforço particular. Não é? Que bonito o gesto. Nós nem o conhecemos, mas eu quero aplaudir. Ronan, pode aplaudir. Pode aplaudir porque realmente é fantástico uma atitude como essa. Com o calorão daquele, ele está lá ajudando as pessoas que precisam. Ah, por isso que eu falo. Esse mundo tem jeito sim. Então não fique aí reclamando não. Levanta! Vamos pra luta, rapaz. Esse mundo tem jeito e tem mesmo. Bom, deixa eu dar um recadinho pra você que está querendo cuidar da saúde. Eu sei que tem muita gente que quer cuidar da saúde. Cuide mesmo. Saúde é tudo, né, gente? Santa Casa Saúde de Arasatuba, a lei da rede credenciada de médicos. Agora, gente, olha que novidade. Conta com um ambulatório médico pra oferecer aos seus beneficiários serviço próprio de consultas médicas nas mais diversas especialidades. Por exemplo, clínica médica, pediatria, psiquiatria, cardiologia, ginecologia, obstetrícia e muito mais. Como atendimentos integrado através de um sofisticado sistema de gerenciamento de prontuário que confere mais eficácia ao tratamento. Com o objetivo de prestar um atendimento humanizado, ágil e com o propósito de oferecer ao beneficiário um plano de saúde com serviços próprios. Além do laboratório de análises clínicas exclusivo Santa Casa Saúde. Isso porque você é especial. E você que ainda não tem o plano de saúde Santa Casa Saúde de Arasatuba, faça já, corra lá pra fazer. Santa Casa Saúde, só quem tem tradição pode cuidar assim da sua família. O ambulatório, você sabe, fica na rua Mato Grosso 500, o telefone 18-3608-1088. Ah, você pode acessar também o site, scsaudearacatuba.com.br. Bom, como nós falamos que hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down e nós preparamos uma matéria especial que traz assim, ah, vou dizer uma reflexão, né, sobre esse assunto tão importante. A nossa equipe, a nossa equipe, foi até a casa de uma mulher com síndrome e que prova uma coisa muito simples. Olha o que ela prova pra gente e você vai conferir aqui na matéria. Ser diferente, gente, é normal. Quer ver? Vamos lá. Marcinha, como é conhecida pelos amigos, tem síndrome de Down. Aos 39 anos de idade, ela fica grande parte do dia na companhia da mãe, a dona Elisabeth. As duas são quase sempre um grude. Por aqui, há muito amor envolvido. Se não fosse ela, eu ficar sozinha em casa é duro, né? Era uma solidão pra mim, se não fosse ela. Pra mim é uma alegria. Se ela sai de casa, demora um pouco pra mim, eu fico desesperada. No Dia Internacional da Síndrome de Down, dona Elisabeth nos faz refletir questões como a falta de informação no passado e o preconceito no presente. A síndrome é provocada pela presença de 3 cromossomos 21 nas células. Ou seja, a pessoa tem 47 cromossomos ao invés de 46. E isso traz características como estatura baixa e desenvolvimentos físico e mental mais lentos. Não tinha informação naquele tempo quase, né? Há 40 anos atrás, não tinha muita informação. Depois que eu vi Erika, eu comecei a falar, ô meu Deus, será que ela é normal? Será que é isso? Será que é aquilo? Pois que a gente foi passando, que a gente foi vendo, né? Pra cuidar a gente sabe, né? Porque já tinha seis filhos. Cuidava igual os outros. Eu cuidei dela igual os outros. Você ajuda aqui em casa? Não, eu tenho café só. Só café? Só café, sim. Só cafézinho? E café, arrozinha. Ela arruma a cama? Arruma a cama também. Marcinha mostra pra gente como arruma a cama e quais os CDs favoritos. Daniel? Olha, autografado? Uhum. Então já conheceu ele? Não, eu fui de noite, eu fui de uma cerveja. De noite. De noite? Eu fui lá. E aí, você ganhou o CD? De CD. A minha não deu, a minha não deu. Tem o... Mas, Daniel, você é fã do Daniel, então, né? Eu sou fã. Tem isso aqui, ó. Eu fiz, ó. Você fez? Eu pintei. O que é? Um pássaro? Não. É... Beija-flora. Beija-flora. Já deu pra perceber que a vida de Marcinha é pura alegria. É assim, com toda essa simpatia, que ela mostra pra gente que ser diferente é normal. Difícil é não deixar-se contagiar com tamanha positividade. Na sequência, uma pausa pra desenhar. Marcinha me pede ajuda pra fazer um coração, que ela pinta especialmente para o apresentador do Bem na Hora. Com idade de adulta, mas coração eternamente jovem, as demonstrações de carinho fazem parte da rotina dela. Ah, Marcinha, você é de beijar e guardar, viu, meu amor? Ela mandou o desenho que ela estava fazendo aqui pra mim. O Dedé vai pegar aqui o desenho, né? Pra gente mostrar esse é o desenho que ela fez aqui pro Hernandes. Ah, muito legal, muito legal mesmo. Muito obrigado, viu, Marcinha? Obrigado mesmo, querida. Olha que legal. Marcinha Vian, a pai pro Carlos. Obrigado mesmo. Que lindo, que lindo. E dizer do seu carinho pelo Daniel. O Daniel, a Selma tá me dizendo aqui, e é importante a gente falar, ele é o embaixador das apais no Brasil. O Daniel é fantástico, né? Já esteve aqui no nosso programa. Ele é fantástico. Marcinha, não é só você que é fã dele também, não, viu? Eu também sou muito fã do Daniel. Gosto muito dele, gosto muito dele. Mas que bom, né, gente? Saber que a pessoa pode ter. Ela tem a síndrome de Down, mas é uma pessoa normal. Faz o seu cafezinho. Tá ali junto com a mamãe Elizabeth. As duas são grudadinhas. Tudo isso deixa a gente feliz da vida em falar da síndrome de Down nesse dia tão importante. Tá bom? Bom, deixa eu dar um recadinho. A Páscoa já chegou no Mufato, sabia não? É, uma verdadeira explosão de economia e variedade pra você comprar ovos, bombons e barras de chocolate para a família toda e parcelar em até seis vezes sem juros em todos os cartões. Ah, no Mufato tem também o bacalhau. Opa, que você procura filé, posta, lombo, desfiado. E você pode parcelar o bacalhau e o azeite em até três vezes sem juros em todos os cartões. Aproveite essa grande oportunidade com a Páscoa Explosiva Mufato. Vem comigo, vamos conferir as ofertas. A Páscoa Explosiva Mufato. Aproveite! Quanta coisa barata, né, gente? Páscoa Explosiva Mufato, a maior da cidade, tem muito sabor, variedade, preço baixo. Mufato, você sabe, faz bem feito. Bom, eu vou dar um... vou pro intervalinho agora, vou pro intervalinho agora e já já estarei de volta com mais Bem na Hora. Hoje a gente tá falando desse assunto que é muito importante, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E já já a gente vai ter aqui a presença da Selma pra falar um pouquinho mais pra gente sobre isso, tá bom? E vamos falar um pouco mais também da Marcinha. Eu volto já. Estamos de volta aqui com o nosso Bem na Hora, gente. Olha que bacana, a senhora deu um jeitinho aí, olhou as panelas, tá tudo bem? Maridão chegou? Falou, bom dia, falou bom dia. Deu um beijinho? É? Que coisa boa. É assim, viu? Você não der. Você vai lá e cobra. Olha, você precisa chegar, marido. Tô fazendo tua comidinha aqui. Um beijo aí pra falar um bom dia pra sua esposa, rapaz. Deixa eu dar um abraço aqui pra Priscila e a Dona Rosa. Muito obrigado. Elas são de Andradina. Estão vendo o nosso programa aqui ao vivo. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz. Um abraço pra todos de Andradina. Bom, e agora eu vou falar de uma das maiores e mais sólidas construtoras do estado de São Paulo. A Ferreira Engenharia, que há 20 anos inove em cada obra que realiza. Eu quero que você confira nesse vídeo comigo alguns empreendimentos que estão prontinhos pra você. Vai lá. Prontos para você, Ferreira Engenharia. Verdadeiros condomínios clubes com lazer completo, alto padrão de qualidade, baixa taxa de condomínio e localizado nas regiões mais nobres de Araçatuba, Birigui e Penápolis. Apartamentos e terrenos prontos e perfeitos para você e sua família. Todos em condições imperdíveis. Agende uma visita. Ligue 18997715724. Ferreira Engenharia. Há 20 anos inovando em cada obra que realiza. Quanta coisa bonita, né, gente? E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos com o mesmo compromisso de inovação, qualidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia há 20 anos inovando em cada obra que realiza. Bom, alô Marcinha. No primeiro bloco, Márcia, a gente começou a contar a sua história aqui, não foi? Essa grande mulher que tem síndrome de Down e é realmente uma graça. Olha só, gente. Que coração lindo que a Marcinha me mandou. Você viu o que eu mostrei para você aqui no primeiro bloco. E agora nós vamos acompanhar juntinhos mais um pouquinho do dia a dia dela. A Marcinha, olha, ela também participa de atividades da PAI, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Ah, eu quero ver tudo, quero conferir tudo. Vamos lá com a matéria. Nós vimos Marcinha desenhando e dançando em casa. Mas o dia dela só estava começando. Duas vezes por semana, a Marcinha vem até a PAI de Birigui, onde participa de um trabalho social voltado à inclusão. As aulas de artesanato ou de música, ela se destaca pela dedicação e pela autenticidade com que realiza tudo. Eu percebi que você samba bem ali, né? E é bom sambar? Não cansa, não? Eu não paro. Não? Não. Bastante energia positiva, né? Eu estou magrinha agora, hein? Está magrinha de tanto dançar. É, né? Eu gosto. E a professora toca bem? Toca certinho. Ensinou direitinho? Certinho. As professoras se surpreendem com alunos como a Marcinha e não abrem mão de trabalhar com pessoas especiais. Ela é sempre muito dedicada, obediente, muito caprichosa em tudo que ela faz. Pintura na parte de tapete, na parte de colação, de decopagem. Ela é sempre muito boa, muito dedicada a ela. Amo o meu trabalho, faço com muito amor. Eles são muito dedicados em aprender, gostam de música, cantam, tocam na fanfarra, tem as aulas de musicalização infantil, tem as aulas para o projeto social, que são os adultos. É, são muito importantes. Por mês, são atendidas em torno de 250 pessoas aqui na PAI de Birigui. Me fala um pouquinho do atendimento, o que é desenvolvido com essas pessoas? Bom, nossa PAI hoje atendendo 250 pessoas com deficiência intelectual e múltiplas. Na área de educação, nós oferecemos a educação infantil, que a educação infantil é voltada para a estimulação precoce, a formação dessa criança, para que ela possa ir até para a inclusão. Os que conseguem ir para as escolas regulares, a gente já encaminha no primeiro aninho. Os demais que não conseguem, nós oferecemos o ensino fundamental, que vai de 6 a 14 anos. Após os 14 anos, eles vão para o ensino socioeducacional. O socioeducacional, nós fazemos um trabalho de inserção no mercado de trabalho, preparando para a vida diária, o seu cotidiano, para que eles possam estar inseridos na sociedade o mais rápido possível. Por aqui, também encontramos Deise, uma das primeiras professoras de Marcinha. É sempre muito gratificante trabalhar com pessoas especiais, fazer parte do progresso de cada conquista que eles têm, nem que seja um pouco na parte pedagógica, na parte funcional, de estar aprendendo a se cuidar, aprender a escrever o nome, o que seja, qualquer avanço que eles tenham é uma conquista deles e nossa também. E nos deparamos ainda com muita gente especial. Vocês cantaram a primeira música sobre ser diferente, é isso? Diferente Normal. A música é muito bonita, que é o Elias Canta, que é um ótimo amigo meu, que nós cantamos muito junto. E você acha que você é diferente? Ah, eu sou. Sou muito diferente. O que você tem de qualidade positiva, para me falar? Ah, coisas boas? Ah, eu gosto de tudo. Eu gosto muito de coisas boas, né? Eu gosto de as pessoas, as pessoas legais. Eu gosto muito, porque eu gosto muito dessas pessoas. Através da música, os participantes deixam um recado de respeito e amor com aquele que é diferente. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Muito lindo mesmo. Marcinho, eu tenho que dizer para você que todas as pessoas que te conhecem, meu amor, sabem que olham para você, pode ter certeza, sem nenhuma diferença. Porque você é normal, porque você é uma pessoa que está aí com o seu coração, com o seu carinho, conquistando muita gente. Isso que é importante, isso que é bom saber, que você, mesmo com o seu problema de síndrome de Down, você é especial. Sabe para quem? Para todos que te amam. Tá bom, Marcinha? Que bom. Obrigado pelo desenho. Mais uma vez. Vou guardar, viu? De recordação. Bom, gente, eu estou aqui com a Selma Alves, que é diretora da Paz. Selma, que bom ter você aqui mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez. A gente poder falar da nossa instituição. Isso é sempre uma porta que se abre para esclarecer e para mostrar um pouco do trabalho, do grandioso trabalho que a APAI faz. Que bom. Olha, você sabe, esse programa aqui é ao vivo, você está aqui comigo e a gente assistiu essa parte, a matéria toda, né? Assistimos a matéria toda. Você viu quando a mãe dela, a mãe da Marcinha, a Elisabeth, ela fala assim, Olha, eu tive, acho que seis filhos, mas eu sempre tratei a Marcinha de forma normal. De forma igual. De forma igual. Isso ajuda muito? Muito. É fundamental. Primeiro porque a mãe diz que ela foi estimulada desde muito cedo. Para todas as pessoas com deficiência, isso é extremamente importante. Para a síndrome de Down não é diferente. E depois dela dizer que ela tratou a filha da mesma forma que os outros filhos. Isso é fundamental. Porque é um ser humano, precisa de limites, precisa de amor, precisa de regras. E tem potencialidade. Todos eles têm. O que vai diferenciar é a estimulação. Quanto mais cedo se estimular, muito melhor será o futuro desse indivíduo. Que bom. Agora, me fala da APAI. Como é o trabalho da APAI com pessoas com síndrome de Down? Bom, nós trabalhamos na perspectiva da educação infantil, de 4 a 5 anos e 11 meses. Depois nós entramos na fase do Fundamental 1, que vai dos 6 anos aos 14 anos. Trabalhamos com a mesma grade curricular da rede estadual. Porém, nós trabalhamos na perspectiva de um currículo funcional natural. Esse currículo tem que ter um significado para esse indivíduo. Então, existem conteúdos que são adaptados. A gente chama de adaptação curricular. Para que esses conteúdos sejam ofertados de forma que tenham um significado para a vida. Após os 14 anos, eles vão para a fase Fundamental 2. Que nós temos uma característica específica que chamamos de sócio-educacional. Que vão até os 29 anos e 6 meses. Esses alunos, nós temos uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo. Os alunos com deficiência, leves e moderados, são inseridos. Com a inclusão, vão para a rede regular de ensino. Os severos e profundos que a gente necessita de apoio pervasivo. Eles estão contemplados no convênio junto ao Governo do Estado de São Paulo. Nós da APAI de Aracatuba também temos o convênio para os alunos com autismo. Que também fazem parte desse grupo de atendimentos que a APAI faz. A APAI também atende na perspectiva de saúde, das estimulações, das especialidades. Nós temos desde psiquiatria até enfermagem, passando por psicólogo, fonodiólogo, terapia ocupacional, fisioterapia, atendimento de integração sensorial. É um trabalho imenso. Nós tivemos a oportunidade de vocês estarem conosco fazendo uma apresentação do nosso trabalho. A APAI hoje, como dizia a inclusão há 10 anos atrás, nós estamos comemorando 10 anos da política nacional de educação especial. na perspectiva da educação inclusiva, esses 10 anos a APAI cumpriu aquilo que a política dizia, de se ressignificar. E é com esse trabalho que a gente consegue fazer, muitas vezes, a inserção no mercado de trabalho. Como disse a minha colega, lá de Birigui, a gente tem conseguido sucesso no trabalho. Selma, bem rapidinho, eu queria que você respondesse o seguinte. Por exemplo, no caso da Marcinha que a gente viu, ela pode fazer todas as atividades que uma pessoa que não tem a síndrome de Down, de repente, faz? Sim, todas as atividades. Hoje nós temos pessoas com síndrome de Down que fazem vestibular, fazem faculdade, pessoas que são, aliás, está na mídia agora, um caso bastante específico da Débora. É uma professora, fez vestibular, se formou em pedagogia, fez um concurso público e é professora da educação infantil. Olha só, que superação, que coisa boa. Exatamente, todos eles têm a possibilidade, hoje eles se casam, têm filhos. Nós temos em Havaiandava uma moça que se casou com o parceiro, o marido dela, tem deficiência intelectual e tiveram uma filha normal. Então, hoje você tem uma história, eu costumo dizer que o que mudou não foi a síndrome, o que mudou, o que a gente tem hoje, são as possibilidades. A sociedade se abriu para aceitar. Para isso, né? Para aceitar isso, que bom. Selma, muito obrigado, agradeço muito, parabéns pelo trabalho da Pai. Obrigada, muito obrigado. Você sabe que eu sou suspeito, mas eu tenho um carinho todo especial pela Pai. Com certeza. E há tanto tempo, né? Exatamente. Então, leve um abraço para todos lá da nossa querida Pai. Muito obrigada pela oportunidade. Nós estamos terminando aqui, gente, o nosso programa. Muito obrigado para você que esteve com a gente. O sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças, não é? Já dizia Augusto Cury. Gente, uma boa quarta-feira, você ainda vai ouvir muito sobre a síndrome de Down em nossos programas. O Marcelo Casagrande vai falar sobre isso. Ah, a Mira Filizola também no SBT e você. Legal? Muito obrigado a todos e a gente se vê amanhã, 11 da manhã. Até lá.